Devo confessar que se eu não estivesse escrevendo sobre tecnologia, muito provavelmente eu seria professor de história. Por quê? Porque eu adoro estudar o passado para melhor compreender o presente. E no mundo da tecnologia temos várias histórias que podem ser compartilhadas com você, com o seu amigo, com o seu vizinho, com a sua amante e com qualquer outra pessoa que venha se interessar pelo assunto. Então a partir de hoje eu também vou compartilhar nesse canal de vídeos algumas histórias e curiosidades sobre o mundo da tecnologia até porque são pautas frias e atemporais que me permitem adiantar um certo conteúdo para depois poder tirar férias em alguma ilha paradisíaca do Caribe. E vocês nunca vão saber qual é a parte de verdade que eu estou falando nesta frase. Mudando completamente de assunto, indo para o tema que dá título a este vídeo. Você sabia que o primeiro nome da Amazon, empresa adoravante conhecida como, abre aspas, a maior varejista do planeta, fecha aspas, não era Amazon? Eu sei que para muita gente é difícil de imaginar isso. Como também é difícil pensar na Amazon como uma empresa que começa comprando e vendendo livros usados na garagem dos pais do Jeff Bezos para se tornar uma gigante de tecnologia que oferece uma série de produtos, indo de serviço de streaming até cloud computing, além de ser uma máquina de vender produtos em diferentes categorias. Agora eu quero olhar um pouco mais para o passado da Amazon e entender como que essa empresa chegou neste nome, além de descobrir o nome original da empresa e compartilhar com você neste vídeo. Para quem não sabe, o primeiro nome da empresa que Jeff Bezos começou a gerenciar de verdade depois que se mudou para Seattle em 1994 foi Cadabra Incorporated. A referência aqui é bem óbvia, Abra Cadabra, sugerindo que a empresa atuaria como mágica para os seus clientes. Ah, Jeff Bezos, além de ser um visionário, ele também era um lúdico, né? Eu gostaria que ele fosse menos lúdico na hora de praticamente escravizar os seus funcionários nas cadeias de produção e nos armazéns da Amazon, ou que até ele fosse menos lúdico no casamento dele que, enfim, já gerou o divórcio, né? Mas vamos voltar para o nome Cadabra, né? Esse nome não durou muito tempo na nova empresa de Bezos. Meses depois dessa empresa migrar para Seattle, um de seus advogados escutou o nome de forma equivocada, entendendo a palavra Cadabra, já que a fonética no inglês era relativamente semelhante, e convenceu Bezos a procurar outro nome. Então, Bezos e sua esposa tentaram o nome RainLentless.com, mas a empresa soava muito hostil para algumas pessoas, sem falar que este é um nome bem complicado para se falar, principalmente durante a madrugada, que é o período do dia que eu estou gravando este vídeo. Outros nomes como Awake.com e Browser.com foram considerados, e esses dois endereços que eu acabei de mencionar ainda redirecionam para o Amazon.com que conhecemos hoje. O que significa que todas as tentativas de nomes anteriores ainda pertencem à Amazon, sendo assim, partes de suas propriedades intelectuais. Logo, se você está pensando em fazer sucesso em cima das ideias descartadas de Jeff Bezos, eu recomendo que você pense umas 10 ou 15 vezes antes de ser processado. E a pergunta persiste, por que a Amazon escolheu o nome Amazon? Não era para esse nome ser de propriedade brasileira, já que a Amazônia é nossa? Bom, a resposta para a pergunta que eu acabei de fazer é não, pois não somos donos de 100% da Amazônia. Mas isso não vinha ao caso nesse momento, pelo menos por enquanto. Vamos avançar no processo de escolha do nome Amazon para Amazon. Antes do Google Search dominar o mecanismo de buscas na internet, a ordem alfabética dos endereços de internet era algo muito relevante. E esse foi o principal motivo para que Jeff Bezos considerasse outro nome para sua empresa, ARD, onde a escrita é A-A-R-D. E a história mostrou que esse nome também foi descartado. Por fim, Bezos abriu o dicionário e gostou do nome Amazon, pois soava como algo exótico e diferente, o que se alinhava com a maior selva tropical do mundo e também com o maior rio do planeta. Como Bezos queria transformar a sua empresa na maior livraria online do mundo e em um momento posterior transformaria essa empresa na maior loja virtual da internet, oferecendo uma gigantesca gama de produtos e serviços das mais diversas categorias, o nome Amazon veio bem a calhar. Bezos conseguiu desenvolver uma cultura corporativa de ambição que é considerada por muitos especialistas como algo impecável, apesar dele adotar práticas laborais altamente questionáveis para os funcionários. Eu sei que eu já mencionei isso, mas é sempre importante reforçar, porque afinal de contas fui eu que escrevi o roteiro e eu tenho que me corrigir de tempos em tempos. Não só me corrigir, mas inserir informações que são relevantes ou reforçar aquelas informações que dão contexto à narrativa. Bezos sentiu desde o começo de sua empresa que a marca era algo fundamental para o seu sucesso e todas as voltas que ele deu para encontrar o nome estão mais do que justificadas com a Amazon do tamanho que ela tem hoje. Tudo que veio depois dessa escolha é a história que nós conhecemos. Milhões de pessoas compram livros eletrônicos todos os dias na Amazon.com, mas esse segmento é apenas uma pequena parte de tudo que a empresa vende neste momento. Então, a maior varejista do planeta compreendeu desde sempre que se tornaria grande se tivesse um nome impactante e grandioso. É claro que ver a Amazon lucrar muito em cima de um nome que está diretamente associado ao Brasil é algo que incomoda algumas pessoas. Porém, tal e como eu já mencionei neste conteúdo, o nome Amazônia está diretamente relacionado ao nosso país, mas não é 100% brasileiro, pois tanto a floresta como o rio estão presentes em pequenas porções em alguns dos nossos países vizinhos. Ou seja, não dava para o Brasil patentear o nome Amazon, uma vez que ele tem vários países envolvidos na brincadeira. Se bem que, apenas para lembrar para algumas pessoas, o cuidado da Amazônia, ou da maior parte dela, ainda é de responsabilidade brasileira, tá? Isso não dá motivo para a gente colocar fogo nas florestas, expulsar os índios, matar índios, deixar índios morrendo de fome e outras coisas que eu não quero mencionar neste vídeo para não perder eventual monetização. Se bem que o meu canal, pessoal, não é monetizado. Enfim, é isso. Sobrevivemos. Se você gostou do que viu deste vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo com amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações dos novos vídeos e acesse o eduardomoreira.com.br porque todos os dias eu publico um artigo novo sobre o mundo de tecnologia que eu tanto amo. Você pode também acessar as redes sociais deste canal do YouTube e do blog, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok e derivados. Eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no arroba oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.